O que você está soltando hoje? Meu aniversário! Feliz Aniversário! É isso aí, cara! E aí, velho? Você estava fugindo da história? O cara escondendo ali, viu que está o patrão ali? E aí, tudo bem? Vamos lá, velhão! Vou botar o equipamento em você e fazer o... É isso aí! Então, vamos lá! Dedão aqui, atrás do equipamento, tá? Cabeça bem erguida assim, ó! Nós estamos na porta do avião, tá? Ok! Saiu a perna! Isso! E levanta o peito aqui, ó! É isso aí! Essa é a posição de queda livre! Vamos lá para o braço! Não! Aí, depois que você... A gente saiu do avião, você vai estar nessa posição! Aí, depois que a gente está em queda livre, eu estou aqui filmando você, ok? Eu faço isso aqui, ó! Você vai abrir os braços dos dois, ó! Eu abro os dois braços, então você vai voar aqui, ó! Aqui, ó! Você não pode, de um jeito nenhum, segurar o meu braço! Beleza! Nenhum nenhum outro! Eu preciso deles para vir paraqueras e para filmar vocês! Tá? Ok! Então, pode mandar beijo, tá? Tchau! Fazer o que você quiser! Tranquilo! Então, vamos mais uma vez só! Pode ficar aí! Saímos do avião! Ok! Perna na hora! Isso! Perfeito! Depois eu abro o teu braço! Pode levantar! É isso aí, velho! Vamos lá? Vamos lá! Pronto para o salto, então? Vambora! É isso aí! Vamos lá! Já faz aqui! Aí! Vamos lá! Vambora! Olha! Vambora! Você vai pular também? Dá pra jogar pra ele! Vamos lá! Você quer pra um ladinho com o pai depois? É? Vamos lá! Então tá bom! Vamos lá! É isso aí! E aí, vambora lá, velho? Aê! E aí, Ju, belezinha aí? Beleza, beleza, beleza. Tá chegando a hora, hein? Beleza, beleza, beleza. Bora lá, galera! Tá. Tá, vai mergulhar? Oba, com um quinto. O cara que loucou a estrada, hein? Isso aqui é o que eu faço, tá aí? Tá arrumando. Beleza. Parabéns. 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 Parabéns! Parabéns! Opa, galera! Vamos lá! Manda ver! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Muito legal! Não tem explicação! A sensação de liberdade que você tem! Vamos lá! 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 Vamos lá!